Cara, o garoto tá possuído aí, porque a galera falou que é o único que ficou aqui. Vamos ver se ele passa ou não passa. Não, não. Sai dali. Sai dali, porra. Sai dali, ô, o rambo. Vamos ver se o garoto consegue agora. Ei, 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 ei. Eu vou dar uma segurada, pelo jeito vai demorar um pouquinho. Olha aqui, o último que engatou o pé ali. Beleza, engatou, conseguiu, tracionou. Não, troca de marcha, velho. É, no meio do fojo. Isso, vem e vem. Kleber, ô, manda ele vir só de segunda. Vai lá, vamos ver. Agora, embalou, embalou. Agora o bicho vai dar um salto. Pisa! Ei, engata essa o...